Tempo de intervalo no Portugal Poker Series e eu estou na companhia do Iuron, jogador da Loco Poker. Como é que está a correr o torneio? Montei em roça. No início subi para 17 mil, depois 27. Depois tive uma mama muito estranha que perdi 10 mil fichas, em que me deram call com o segundo par. Numa bordo muito esquisita, acabei o flash draw, dobrou no river, portanto eu resolvi apostar no river tributal e o gajo pagou e perdi bastante e agora dobrou com ases, com ases, é o que se quer, 30 mil. Olha, vamos falar de uma mão importante, eu hoje escrevi no Live Report a tua mão das damas contra o Ramalho 10, tens damas, ele tem valetes, quando dás ali o call no river, quando vais ali no river, o que é que estás à espera que ele vire do outro lado? Achaste, estavas à frente? Essa mão é engraçada porque tem que ser contada desde o início. Ele fez o limp e eu faço o tributo e ele dá a call. E a bordo sai 7, 8, 9 ou cena 7, 8, uma coisa do género. E eu saio a Dom Car, 1500 fichas. E ali, desde uma, ou ele acertou no 7 ou então tem 9, 10 e está atrás porque eu não acredito que ele saia em Olímpico com ases, reis ou damas, portanto não faz nenhum sentido. Portanto, a mão dele está um bocado face-up. No, no, deixa-me ver, depois no turno bate, acho que dobra o cena, uma coisa do género. E ele bate outra vez 3,500 e então nós começamos a falar. E eu perguntei aquela pergunta básica. Tens trio. Tens trio. Se eu falar, tu mostras? E eu, ah, não mostro nada, não mostro nada. E eu senti ali um bocado de fraqueza. Achei que ele tinha um overpair, provavelmente com gutshot, 10, 9. Podia ter valetes, mas não acreditava também que ele estivesse a fazer limpo com essa mão. E dou call. No river, no river ou ato rai. E ele começa a tremer por todos os lados e eu, como é que é possível? A dama estava escolhida, só podia ser aí 8, 9 ou 10, ou melhor, 8 não, 9 ou 10. E ele beta tipo 2 mil num pote de, não sei, estavam para aí 12. Aí eu vou ali, e ele dá-me call, eu levanto-me já para dar o yes vamos, ele vira valetes. E eu até fiquei surpreso porque não estava a contar que ele tivesse valetes ali, mas é o que tinha paidezes, 9. Correu bem, muito bem. Agora é relaxar agora no intervalo. Muito boa sorte para todos, né, quem vem. Obrigado. E vocês em casa. E agasalha-te, raparinha, estás com... Pronto, estou com pele de galinha, mas isso agora não interessa nada. Lockpocker, Nioran, sigam lá o reporte do Pocker. Até bom de cama. E aí